Meu nome é Marinete da Silva, meu nome é Mônica Benício, Cristiana, Preta Rara, Preta Ferreira, Erika Hilton, Caetano Veloso, Bia Ferreira, eu sou Dora Alice, Patrícia Pilar, Camila Pitanga, Cláudia Abreu, Maíra Azevedo, Tia Má, Zélia Dunque, Juliana Boz, Eliane Giardini, Tereza Cristina, Eline Moraes, Maria Marighella, Fábio Assunção, Carmen Silva, Rene Bruno, O Mundo Quer Saber, 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 O Mundo, O Mundo, E o Mundo, Marina Iris, Letícia Folim, Marina Lima, Monique Evelyn, Liz Viana, Cal Bem Vindo, Felipe Neto, Juliana Alves, Débora Falabella, Petra Costa, Flávia Oliveira, Leandro Leal, Maria Bop, Lisa Lucinda, Marina Persson, Natália Gil, Maria Casadeval, Débora Lam, Mariana Santos, O Mundo, O Mundo, O Mundo, O Mundo, O Mundo, Quer Saber, Quer Saber, E o Mundo Quer Saber, Quem Mandou, Quem Mandou, Quem Mandou, Matar, 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 Quem Mandou, Matar, O Mundo, Quer Saber, Quer Saber, O Mundo, Quer Saber, Quem, Quem Mandou, Quem Mandou, Matar, 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 Quem Mandou, Matar, Mariel Franco, 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 Mar Meu nome é Mônica Benício. O mundo quer saber. Quem mandou matar Marielle Franco? Marielle Franco. Marielle, 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 Marielle. Marielle, Marielle. Marielle Franco. Quem mandou matar Marielle Franco?